Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou trazer aqui uma brincadeira, o Acha Tichinha, o Escote-Esconde, Caça-O-Timo, como vocês quiserem chamar. Convidei alguns viados aqui, alguns amigos meus para participar. Shaep, Brusser, o Relic, o Tri e o Seven. E aí, galera, vocês estão prontos para tentar me encontrar? Partiu. Lixo do caralho. Isso é isso. Eu vou explicar como vai funcionar. Eles podiam escolher alguns campeões, tinham uns proibidos aí, mas eu vou ter dois minutos para me esconder. Proibido porque eu sou muito bom e você ficou com medo. Eu vou ter dois minutos para me esconder e eles vão ter dez minutos para me achar. Quem me achar e me matar vai ganhar um RP, uma skin, vai ganhar um presente aí da Friends, que eu tenho que adicionar alguns que eu não tenho, mas vai ganhar um presentinho. E é isso, vale qualquer coisa para me achar, eu vou me esconder, tchau. É, pode usar, é? Bom, isso eu vou usar o E da Ash. Agora não, né, caralho? Você não falou nada disso no começo. Pois é. Você tem que esperar dois minutos para poder fazer alguma coisa, eu disse. Quando chegar em dois minutos... Brusser, é muito tarde, velho. Por que vocês compraram o item hoje? Você vai comprar pink, velho. É, eu comprei pink, velho. Mas pink não revela o timo, galera. Não, os caras estão atualizados, hein. Porra. É, puta que marido, hein. Não sou youtuber, não faz vídeo? Eu acho que não revela o timo. Eu acho que não. Eu acho que eu fiz merda. Mas tudo bem. E o Caçopero pode comprar bot aí agora. Ainda bem que eu retei em bota. Você acha que revela o... Verdade. O Tichinha. Ele revela a camuflagem, não a invisibilidade, velho. Sim, o timo... Ah, o timo é camuflagem, né? Vê pra se vai ler pra gente, se acaso... Não, não. Não, eu vou dar um alt-time aqui. Vai no Pro Builds, aí, velho. Caralho, velho. Será que aqui é bom? Eu não tô no Twitter. Será que aqui é bom? Tá, tá, tá. Ó, eu vou imitar a Leona. Eu imitei a Leona, lá. Eu acho que é camuflagem, velho. Porque não faz sentido, invisível. Dois minutos... Caralho, melhor dançar. Melhor dançar. Eu acho que detecta, velho. Eu acho que detecta. Tenho certeza agora, velho, que detecta. Vou até com... Não, detecta sim, detecta sim, detecta. Ele fica invisível. Detecta, detecta. Detecta sim, pô. Quer matar o timo fazendo isso? Cara, o timo... Olha aí, ó. Melhor dançar? Meu Deus. Ele fica camuflagem. Bora, 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 bora. Você pode sair, vai. Vai, vai, vai. Pode sair. É, qual o Django? A sua ou... Eu posso estar em qualquer lugar do mapa. Nesse exato momento. Posso estar até no meio da lane. Posso estar em qualquer lugar do mapa, velho. Quem é o Iblilobler? O Shep? Shep, Shep. Tem, eu sou eu. Mudei pra... É, mudei pro cara de... Muito range. É. Primeiramente que eu encontrei você, Shep. Tá, ele não tá aqui, galera. Ele não tá aqui. Ele não tá no blow. Ele não tá no blow. Ele não tá no red. Eu já olhei o red. Por eliminação. Trabalhei a equipe aqui. Eu vou andando aqui, né? Na hora que eu passar por ele, eu acho que eu vou no cap, né? Eu senti o cheiro dele, galera. Ah, não. Isso daqui é dança dele. Não, Shep, você só vai reconhecer se eu estiver andando. O negócio... Não, mas com a sua pé é muito ruim. Não, mas o knock-up pega e você é invisível, não pega? Mas como é que você vai saber? Você pegou em mim. Pô, você vai ficar dando knock-up toda hora? É, você vai ficar... Primeiro que você vai ter que pegar level. Não, se ele passar por cima... É automático, porra. É, filhão. Mas passou por cima, ele suspende. Não precisa ativar. Não, não. Não, você precisa ativar o ataque básico. Quando o cara tá invisível, não, pô. É, você precisa ativar o ataque básico, não. Sim. Fudeu. Fala se alguém tá perto, tá frio. É, dá uma dica aí, cara. Tá morno, velho. Tá morno? Não vou falar quem. Não vou falar. Quem? Então sou eu, sou eu. Mano, vou falar... Tá lá de esquerda do mapa, aí tá lá de esquerda. Vou falar que passaram por cima de mim. Não falam mais nada. Você pode me matar? Não, eu só posso correr. Não, só posso correr. Eu não posso matar. Vocês só podem me matar. Eu posso pegar nível 3? É que eu me enchi de pique. Não, pode fazer o que você quiser. Você tem 10 minutos, velho. Passaram por cima de você, velho? Passaram, mano. Não tô brincando. Não é mentira. Vocês vão ver no vídeo. Não, isso é zoológio. Se foi eu, tu ri. É, eu vou esperar o coldall do bagulho aqui, velho. Calma, calma. Isso aqui revela. Tem a plantinha. Tem a plantinha. Isso aqui revela. Isso aqui revela. Isso aqui revela. Caralho, que try-ride. Isso aqui revela. Prefiro o toboco. Tô brincando. Ele ainda tá aqui, galera. Ele ainda tá por aqui. Ele não tá nesse lado. Ele não tá nesse lado. Peraí que eu vou usar outra planta aqui. Meu Deus, velho. Vocês são muito try-ride. Cacete, Bruça. Cara, velho, eu não é pra aqui, velho. Meu Deus do céu. Olha lá os caras no meio da lane, velho. Pegando level. Ah, muito briga. Peguei level 2. Agora tem o W. Nice. Ele vai sair spamando. Cada 40 segundos. Dá pra vocês comprarem 3 pinks, tá? Só uma dica. Tomei um alerta de AFK. Tive que andar, hein, velho. Vem fudendo. Sim, fudendo. E eu não peguei. Então ele não tá nessa parte aqui. Ele tá na barra aqui, velho. Não, não tô na barra. Não, ele tá na... Não tô na base. Ele tá na lane, velho. Não tô na base. Eu tava na lane no mid, pelo menos até agora, velho. Se ele andou... Eu acho que ele tá pelo bot, velho. Aqui no top eu olhei tudo. Ele não tá, não, velho. Pera aí, ele tá em alguma brush, velho. Certeza. Não, pra ele... Ah, é. Pra ele poder andar invisível, ele tem que tá na brush. Olha, manja. O cara manja do time, mano. Ai, meu Deus. Vou morrer. Velho, eu achei que ele não tá no bot, velho. Ah, não vou morrer. Meu Deus. Meu Deus. Tão fazendo uma jungle, né, velho? Cara, ele tá... Vai se você fez no chiquinho, velho. Caralho, velho. E se eu deitar, pré? Vem fudendo. Eu tava olhando o Lucian, velho. Eu morri. Não, vocês nunca vão me ajudar. Eu já olhei, já, velho. Meu W detectou ele, velho. Meu W ficou perto dele. Ele ficou, tipo, cagado. Vou dar W aqui, velho. Vou dar W aqui. Mas foi além, velho. Tá o que aí, ó, Lucian? Nossa, o Lucian tá morrendo pros minions, mano. Não, não tá. Não tá aqui, ó. Fô, não, velho. Tô pegando nível 2. Nível 2. É a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ó, 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 ó. O Warwick tá bonito, hein? Não tá aí, não, pô. Esse Warwick tá bonito, hein? Pena que tá longo. Será que ele tá atrás? É a merda azul? Não sei. Já deu o respaldo da planta? Quanto tempo que demora? Ô, galera, vamos guardando aí, ó. Porque aí ele não vai poder ficar andando. Ah, já. Comprei 50 mil pink, né? Que eu volto pra base de novo. Já, já eu compro. Vou pra base de competição. Nossa, velho. Tomei outra letra de AFK. Tive que andar. Ah, ele tá aqui. Certeza, velho. Tem que dar dica, gente. São 7 minutos já, velho. Ninguém sabe onde tu tá. Tá, mano. Ó, vou falar que, tipo, eu tô tendo visão de dois malucos no mapa. E, mano, ó, tem um desses dois malucos aí que tá perto. Caralho! Então é o Yago. Então é o... É eu, é eu, é eu, é eu. É por aqui. É o único que eu não sei se o aspecto. Eu estava vendo visão de dois caras. A minha visão é só, tipo, de lane. É, top lane. Aham. Então, mid também tá. Ah, ele tava vendo top e o mid. Top e o mid. Um deles tava perto. Grande dica. É o minion que tava revelando eles, pô. Ó, vou dar mais uma dica. Vou dar mais uma dica. Jogaram uma skill perto de mim agora há pouco. Opa! Pronto, pô. Essa dica foi muito boa. Mano, essa dica foi muito boa. Pode vir. Pode vir, que sou eu. É eu aqui, ó. É por aqui que ele tá. Pode vir. É, eu também, eu também sparei uma por aqui. Eu acabei de tacar uma skill quando ele falou isso. Não sei lá, sei lá. Ó, ele gastou uma ward aqui, ó. Mas, cara, eu acho que não, hein. Ele gastou uma ward aqui, ó. Verdade. Verdade, ó. Caralho, o Bruxer é muito esperto. O Bruxer é muito esperto, mano. Ele tá por aqui, velho. Ele tá por aqui. O Bruxer é muito bom, né, mano? Pra player é foda. O Iago parado. Ele tá beitando nós. Ele não tá aqui. Não, eu não tô beitando. Ele tá aí embaixo. Eu não menti. Achei, achei. Achei, achei. Cadê? Cadê? Achei pra cima. Ali, 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 ali. Que filha da puta. Que filha da puta. Que filha da puta. Não. Ah, não. 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 Não, velho. Meu Deus, velho. Que passiva engraçada. Achei na passiva do W, velho. Caralho, que viagem. Você mereceu essa vitória. Cara. Eu que achei. Eu era pra ter ganho, então. Quem chegou aqui foi o Bruxer, né? Foi o Bruxer. Andou com nove minutos, Bruxer. Quase, hein? Fala, tava três pra acabar. Não, isso aí é uma skin lendária, pô. Tá maluco. É, velho. Mano, eu tava em cima de vocês. Um pouquinho em cima aqui, ó. Vocês não vão conseguir ver. Eu tô pingando. Não vai mostrar. Onde eu tava? Ele tá pingando eles. Só pra eles. Ah, o Seven viu, o Seven. Onde eu tava? Mostra pra eles. Tava aqui, ó. Vai lá. Nossa, eu mandei o W. Aí, aí onde você tava, Bruxer. Aí, onde você tava? Eu dei o disparo aqui, assim, ó. Eu tava aí onde o Seven tava. Você deu o W aqui, velho. Moleque, eu cheguei, ele deu o W, ele desapareceu ele, tá ligado? Level 2. Apareceu vermelho o Warwick. Eu falei, caralho, gente! Com três minutos de jogo, alguém, tipo, andou por aqui. Dois caras, acho que foi o Seven e mais alguém. Passaram juntos, assim, em cima de mim, velho. Falei, meu Deus. Foi aí, Fernando. Foi aí, Fernando. Onde? Foi, Ponte. Passou aqui eu, tu e o Hexai. É isso, pessoal. Esse foi o nosso esconde-esconde, o caça-o-timo. O Bruxer ganhou uma skin. Vou ver com ele aqui qual que ele quer de valor baixo. É nóis. Valor baixo! Até 100 RP, tá bom, pra ele. Primeiro, eu gostaria de agradecer vocês que participaram. Vocês querem falar alguma coisa, algum recado, pessoal? Que acompanha aí o Yutoba. Ó, se eu te achei, eu era pra ganhar também uma skin, sei lá, de 4K. Ó, quem acha que o Seven deve ganhar alguma skin ou algum prêmio por ter me achado, até mesmo um ícord misterioso, deixa aí nos comentários. E se inscreve no canal do Seven. Alguém, o do Tri, tá fazendo coisa pro YouTube, Tri, não? Eu só pra stream, só. Só pra stream, então segue lá. Eu vou deixar todos os links na descrição de todo mundo que participou aqui, do Bruxer, do Chape, do Helic. Se não me der uma skin, vai ser banheiro da ilha. É. Ô, louco! Eu tô banheiro da ilha. Uma skin, vai banheiro da ilha. Me fez, cara. 700 e 15. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like, se inscreve aí no canal. Se você quiser mais vídeos como esse, não deixa nos comentários aí também o que vocês gostaram e o que é que muda as regras também. Muito obrigado e até o próximo. Fui! Tchau. Tchau. Tchau.